Com licença, é aqui onde é a BS Designer? Bom dia, sim, sim, aqui é a BS Designer. Já, até que adiantaram? De momento ainda faltam alguns acabamentos, mas quanto a questão de atendimento e serviços estamos totalmente na ativa. Ah, espera aí, eu te conheço de algum sítio em você. Não é Negro Real, é você? Sim, sim, eu sou o Negro Real. Ah, eu chamo a assistir umas palhaçadas, você... Agora sou o tag dele? Não, eu não tenho nenhum sotaque. Hum, nada, lá nos vídeos, você chamo a fazer sotaque, você chamo a fazer sotaque pesado, agora quem não está fazendo sotaque? Não, 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 aquilo são nos vídeos, eu não tenho aquele sotaque. Uá, jovem, eu não vou gastar nenhum centavo aqui sem você fazer sotaque. Ah, patrão, um agora não precisa zangarem, né? Uá, então... Eu quero uma chave na mágica, uma chave na só. Já, uma só, não há moedas. Nada, é suficiente. Muito bom. Tchau, tchau, tchau. E aí, gente. Tchau, tchau, tchau. O que é chave na casa, é o professor da Corlea? Tchau, tchau. Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!